Ela é top, mini especial, garota de responsa, musa do meu carnaval Ela chega de um jeito pra chamar minha atenção, blusinha no umbigo me deixar gamadão Eu não sei o que faço, é pura tentação, só pra me provocar Desce, vai até o chão, desce, vai até o chão, desce, 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 vai até o chão Me liguei no teu olhar, me liguei no teu sorriso, mulher maravilhosa, você já mexeu comigo Então vem, então vem, num jeito sensual, rebola bem gostoso pra me fazer passar mal De frente, de costa, do jeito que você quer, é hoje que te pega e tu vai ser minha mulher Então sente a pressão aí da minha pegada, pegada com amor eu te faço minha namorada Eu beijo sua boca pra te deixar apaixonada Que mina gostosa vai ser boa se nem casa Vem, desce, desce, vem, vem naquele pique Vem, vem neném Vem, desce, desce, vem, vem naquele pique Vem, vem neném Ela é top, minha especial Garota de responsa, musa do meu carnaval Ela chega de um jeito pra chamar minha atenção Blusinha no umbigo, me deixar gamadão Eu não sei o que faço, é pura tentação Só pra me provocar Desce, vai até o chão Desce, vai até o chão Desce, 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 desce Vai até o chão Até o chão Me liguei no teu olhar, me liguei no teu sorriso Mulher maravilhosa, você já mexeu comigo Então vem, então vem, num jeito sensual É bola bem gostoso pra me fazer passar mal De frente, de costa, do jeito que você quer É hoje que te pega e tu vai ser minha mulher Então sente a pressão aí da minha pegada Pegada com amor eu te faço minha namorada Eu beijo sua boca pra te deixar apaixonada Que mina gostosa vai ser boa se nem casa Vem, desce, desce Vem, vem naquele pique Vem, vem neném Vem, desce, desce Vem, vem naquele pique Vem, vem neném Vem, vem naquele pique 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 Vem, vem naquele pique